Chari no DM, diamante, baqueiro No meu capo tem circus, no leste, travesseiro Wow man, novo trip, tem perks, amor cheio Saldo tá em G, tô sobra e sem pio Chari, oh A rapa dela me deu abstinências Dentre tantas trocas, todas tem consequências Gelos no meu capo, white horse e essências Substâncias amenizam tudo por um tempo Por enquanto, mais alto que o Everest Congelado, lembranças de um futuro contigo no meu carro Levitando aos três mil pés do asfalto Chari no DM, diamante, baqueiro No meu capo tem circus, no leste, travesseiro Wow man, novo trip, tem perks, amor cheio Saldo tá em G, tô sobra e sem pio Tchau 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 Tchau